Vamos começar, né? Reggae, me mostra o caminho Pra eu não ficar sozinho, não Preciso desse amor Reggae, me fale sobre a vida Me deixou feridas, largado por aí Reggae, bate no coração Me dá uma lição Que a vida me escondeu Eu, agora eu sei Agora eu sei Agora eu sei Não é assim que se vê o mundo, não Não é por causa de sua cor Que você não é meu irmão O mundo tem mil maneiras de se ver Só quem sente este reggae que vai saber Verdadeiramente o valor Agora eu sei 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 Não é assim que se vê com o mundo não Não é por causa de sua cor que você não é meu irmão Não, 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 não O mundo tem mil maneiras de se crer Só quem sente este reggae que faz saber Verdadeiramente o valor diz Agora eu sei 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 Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei